Gente, o verãozão tá chegando, mas nada de passar calor nesse verão não, você tem que investir, é num bom ar-condicionado aí pra sua casa. Pensa que é difícil nada, vem aqui pra Casa Lubiani que você vai encontrar uma variedade deles e olha, você vai conseguir parcelar em até 10 vezes sem juros. E também, gente, lembrando, equipe de instalação, olha só o diferencial daqui, instalação também é rápida, os aparelhos com garantia de 12 meses, vou falar de outro diferencial daqui, você vai encontrar ar-condicionado de 9 mil BTUs, de 12 mil BTUs, 18 mil BTUs, 24 mil BTUs, sabe por que você tem que vir aqui? Porque todos esses aparelhos estão todos à pronta entrega, olha só que facilidade que você encontra aqui na Casa Lubiani, gente, não vai deixar pra última hora, então anota o endereço daqui, vem correndo, Avenida Rio das Pedras, 1664, no bairro Pompeia, olha o telefone, 3035-9696 ou 3377-1176, é Casa Lubiani pra você não passar calor nesse verão.